O que é o dia do desafio? Contigo, Valmir. E divulgar também essa importante atividade que é o dia do desafio, né? Um dia que é realizado mundialmente, a última quarta-feira do mês de maio, então, a gente realiza aí em todo o Brasil, todo o mundo, e aqui no Rio Grande do Sul, Valmir, são 485 municípios participando do dia do desafio. Então, um grande número de pessoas cada vez mais conscientes da importância da atividade física, dedicar pelo menos 15 minutos diários do seu dia para a atividade física, criando os hábitos saudáveis aí, melhorando sua qualidade de vida. Isso é importante, nós iniciamos desde a primeira hora da manhã, a partir das seis e meia da manhã, já estamos com várias atividades que já aconteceram e já estão acontecendo também. Então, a comunidade toda mobilizada, a região também participando desse dia importante. Bom, como é que está, quais são as principais atividades aí, locais, enfim, que estão sendo realizadas, essas atividades já registradas e pelo SESC com o maior número de pessoas, Ruralda? Nós temos, Almir, atividades com as escolas, empresas, já tivemos caminhadas, atividades esportivas, futebol, vôlei, a praça também, as entidades aqui do nosso município. É uma diversidade muito grande de ações que cada vez mais valorizam realmente a importância das pessoas que estão dando a qualidade de vida, a sua rotina diária também. E nós temos também, Almir, hoje, agora a tarde, inclusive, estamos na Praça da República, onde daqui a uns minutinhos estaremos realizando o lançamento, então, todo dia do desafio, ele vem acompanhado com uma ação social. E esse ano, então, nós temos o desafio solidário, que é um desafio que a gente está arrecadando, então, justamente com o gabinete da primeira dama e com o governo do estado, o SESC, que firmou uma parceria, para a campanha do Agasalho, então, 2019. Então, agora, daqui a uns minutinhos, estaremos realizando o lançamento dessa campanha, até o dia 30, então, as pessoas, 30 de junho, as pessoas podem doar, então, um Agasalho, que será destinado, então, a quem mais precisa. Então, mais uma vez, o dia do desafio com ação solidária também. Há competição com outra cidade? Como é que é o sistema do funcionamento do dia do desafio hoje? Nós temos, Almir, então, o desafio do mesmo, a mesma cidade que foi o mesmo país do ano passado, que é Socopó, na Venezuela, um município que tem aproximadamente 85 mil habitantes, próximo, a gente vê também, a nossa população aqui do nosso município. Então, estamos competindo com eles, no ano passado, nós tivemos em torno de 20% da nossa população que mobilizada, lembro que choveu muito naquele dia, e hoje o tempo está colaborando, com toda certeza, nós vamos passar aí das 20 mil pessoas mobilizadas aqui no nosso município. Bom, as empresas, estabelecimentos, enfim, que participarem, de que forma, qual procedimento para registrar também, que estão fazendo alguma atividade que possa ser computada e fazer parte dessa atividade junto ao SESC? Isso é importante, Almir, então, nós pedimos às pessoas que não realizaram o seu cadastro, que não preencheram a sua ficha de inscrição, no qual nós já encaminhamos nossos profissionais para realizarem as atividades nas empresas, mesmo assim, todo mundo pode participar, seja individualmente, coletivo, então, é importante que as pessoas nos liguem no telefone do SESC, que é o 33 32 75 11, informando, então, qual atividade foi realizado e o número de pessoas também que realizaram a atividade. Isso é muito importante que a gente possa realmente fazer a computação desses dados, e essas atividades, Almir, elas podem ser realizadas até às 19 horas, então, até às 7 horas da noite, toda a comunidade aqui de Juve é convidada a participar, realizar a atividade, e nos informar para que a gente possa realmente fazer o fechamento, por volta de 19, 30, 20 horas, e encaminhar a São Paulo, então, os nossos dados. Sim, o 33 32 75 11, né, o contato, né, Ronaldo? Isso, isso, o nosso telefone é do SESC, então, estamos com a central de atendimento lá, é o 33 32 75 11, informando esses dados, então, Os Almeida. Então, toda a comunidade, a gente está convidando a participar, a se conscientizar, então, dessa importância da atividade física diária aí para a sua, para melhoras da sua saúde. Bom, por exemplo, aqui na rádio, se tiver 10 pessoas fazendo algum tipo de atividade, é só ligar lá e registrar esse número, mais ou menos dessa forma? Exatamente, exatamente, pode nos ligar lá para o SESC, e da mesma forma também, se precisar de um profissional de educação física, a gente está encaminhando também, temos uma parceria com a universidade, o quartial também, está mobilizado, então, é isso, né, Os Almeida, é realizar a atividade física e nos informar o número de pessoas que têm participado. Bom, na praça, agora, como você disse, o lançamento também da campanha do agasalho, né, até fazendo parte também, porque esse é um grande desafio, com certeza, Ronaldo. Exatamente, é, 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 a gente sabe que a nossa, que a nossa comunidade era solidária, né, Os Almeida, então, é importante que as pessoas, a partir de hoje, então, que doem um agasalho, esse agasalho vai ser destinado, então, a quem mais precisa, mas o mais importante do agasalho também, Os Almeida, é importante que as pessoas possam doar o agasalho que seja em bom estado, né, que não seja aquele agasalho lá que não, que não utiliza, enfim, que não está em boas condições, então, o que a gente pede para a comunidade fazer essa doação do agasalho em bons estados, que nós vamos repassar, então, para aquelas pessoas que mais precisam. Ok, tá certo, Ronaldo, obrigado, então, para as informações, o evento acontece na praça agora, né, você também está envolvido nessa atividade, agradecemos essas informações, falando, então, sobre o dia do desafio, se portando a atividade que acontece hoje em 485 municípios gaúchos, né? Exatamente, também, 485 municípios. Ok, obrigado, Ronaldo, um abraço, boa tarde para você. Obrigado, igualmente para você também, tudo de bom.